Hoje trago vários temas e todos parecem-me interessantes. O primeiro é a regulamentação. Finalmente parece que o Governo tomou uma iniciativa mais concreta para abordar a questão da regulamentação em Portugal. Durante muito tempo os jogadores estiveram de costas voltadas para esta situação, sentiam-se quase perseguidos, mas com o falar da situação em que eu desenvolvi, e o desenvolvimento que foi tendo a esta questão nos outros países da União Europeia, toda a gente percebeu que ia ser praticamente inevitável que a regulamentação acabasse por chegar a Portugal mais tarde ou mais cedo. A própria União Europeia foi pressionando com bastante regularidade para que isso acontecesse. O Governo, por alguns problemas, se calhar as pessoas estavam a gerir os próprios processos, os lobbies que existem sempre nestas questões, puxar para aqui ou para acolá nunca conseguiu avançar com a regulamentação. Isso chegou a fazer parte do Orçamento de Estado para 2013, acho que até foi 2013, não sei se foi 2013 ou 2014. Parecia algo que iria ficar esquecido no tempo e finalmente acho que foi também um bocado provocado por causa do chumo do Tribunal Constitucional. finalmente olharam para a questão da regulamentação das apostas esportivas como uma forma de conseguir algumas receitas e também naturalmente de olhar para esta questão que precisa claramente de regulamentação. Também é a dimensão que o jogo online foi adquirindo em Portugal, não só na vertente do póker que está mais próxima de nós, mas também nas apostas esportivas, um mercado gigantesco e também na questão dos casinos. Já houve debates na Assembleia da República, debates que eu acompanhei com alguma atenção, também muitas notícias nos jornais, ainda naturalmente muita tinta irá ser escrita sobre o tema, muitos debates irão ser feitos, mas eu acho que o Governo está claramente determinado, tem uma linha a seguir, tem objetivos para concretizar e eu acho que o vai tentar fazer com o máximo de brevidade possível. A gestão é complexa, é natural que até 2015, pelo menos pelas informações que eu fui recolhendo, não tenhamos uma regulamentação efetiva, mas tudo está a ser feito nesse sentido. Para já, parece-me que é bom para o mercado a não atribuição de monopólios, a atribuição de mercados abertos, em que qualquer empresa, desde que preencha uma série de requisitos, possa participar na regulamentação e na adquisição de licenças para o nosso país, parece-me muito positiva, irá haver uma luta mais aberta pelo mercado e eu acho que quem irá ganhar será claramente o consumidor. Também se fala da alteração da lei da publicidade, algo que foi preponderante mesmo nos mercados regulados, numa regulamentação que não foi, na minha opinião e na opinião generalizada dos jogadores de póker, não foi a mais correta, mas a liberalização ou a alteração da regulamentação em relação à lei da publicidade, para que seja possível fazer publicidade de uma forma mais aberta em canais generalistas, meios de comunicação social, fizeram com que o número de jogadores acabasse por aumentar e criar uma liquidez maior ao mercado. Aquilo que preocupa os jogadores de póker portugueses, sejam eles jogadores mais profissionais ou mesmo jogadores mais amadores, pelo menos nesta altura eu acho que ainda não há resposta, não sabemos se o mercado será aberto, será o mercado fechado, foi dito vezes sem conta e eu acho que esta informação, pelo menos pelo que me foi dito, já chegou aos responsáveis pelo governo e que estão de volta desta questão da lei e percebem que o mercado português é um mercado muito pequeno e que não terá qualquer capacidade de sobreviver, principalmente na vertente do póker, se não puderem jogar contra estrangeiros. As informações que surgem são poucas, o que eu acredito pessoalmente é que já houve muito acesso à informação, o mercado português ou os responsáveis por esta questão portuguesa têm passado muito tempo a assistir a reuniões onde têm estado Espanha, onde têm estado França, onde têm estado Itália e percebem os problemas que estes mercados estão a passar e sendo mercados com dimensões 4, 5 vezes ou até mais vezes do que o nosso mercado português. Por isso gostava que tivessem mais uma vez atenção. Neste momento eu acho que é aquilo que preocupa claramente os jogadores portugueses e para já temos que esperar para saber qual será o caminho a seguir. Mas parecem-me encorajadoras as decisões que foram sendo tomadas aqui e acolá. Também na proposta de lei fala-se que a regulamentação online deverá ser de acordo com os bons procedimentos da União Europeia. uma afirmação parecida com esta e pronto, aquela livre circulação de pessoas e bens que é uma das linhas orientadoras da União Europeia parece claramente encorajadora e sem ter uma informação negativa em relação ao fecho do mercado português temos que continuar claramente esperançados. Outro tema que eu gostava de falar é um tema mais triste não tão triste como o que irei falar no final é um tema bastante duro mas queria falar em relação à aposta Daniel Negriano e Phil Ivey na sua caça às braceletes eu sempre fui defensor que valia a pena ir contra eles já tinham passado 50 eventos e apesar de Negriano já ter 3 mesas finais apenas uma houve aquele sentimento de que ele poderia realmente ter ganho ou seja, a aposta parecia que tinha ficado ali num 50-50 em relação a um dos torneios e que agora só faltava praticamente o torneio One Drop com o número de jogadores aproximado sempre de 50 jogadores em que estes dois jogadores tendo em conta o prestígio e o valor envolvido com um bain de um milhão de dólares eles iam claramente jogar a série eu achava que o problema para esta aposta estava claramente aqui depois começávamos uma contagem decrescente até à recolha do dinheiro mas equívoco total Phil Ivey que tem feito umas World Series pouco mais do que desastrosas quase sempre a ser eliminado nos dias 1 quase sempre com alguma regularidade também a faltar a torneios também o próprio Daniel Negriano com as várias deep runs que foi fazendo também faltou a muitos torneios outras vezes metia folgas tudo parecia favorável mas num torneio de 1500 dólares com mais de 600 jogadores estes jogadores entraram no último dia em que estavam 14 e eles dois faziam parte desse leque não era nada promissor só esse alinhamento termos dois dos melhores jogadores do mundo e pela frente não havia assim jogadores tão talentosos como isso que lhes pudesse fazer a oposição Negriano voltou a fazer mesa final e não chegar próximo do título já Phil Ivey ainda houve ali um momento quando estavam 4 jogadores que chegou a estar na terceira posição mas rapidamente conseguiu inverter a situação e praticamente foi uma conquista sem espinhas da mesma forma que foi inesperada foi conseguida com todo o mérito um dos melhores jogadores do mundo que é este jogador perdi a minha apostinha felizmente arranjei muitos amigos para se juntar àquela aposta mínima exigida por Daniel Negriano mas dói sempre porque já estava já estava na contagem decrescente para acumular dinheiro e pronto realmente olhando para o calendário e ver que existem tantos jogos daqueles quesitos com participações sempre entre 100 e 200 jogadores dois jogadores de tanta qualidade se calhar é um problema apesar de achar que as odds estão a nosso favor percebo claramente que com as várias chegadas de Daniel Negriano à mesa final e com esta vitória de Phil Ivey que se calhar no próximo ano se esta aposta surgir vou ter que pensá-la fica aqui então a resenha em relação a esta aposta para o fim duas notícias trágicas no mundo do póker uma totalmente indesparada outra diria que mais ou menos esperada mas que sempre custosa e foi o desaparecimento ou o falecimento de duas grandes personalidades a primeira Jonas Russman estava em Ljubljana com amigos em festas e desapareceu teve 4 ou 5 dias desaparecido e depois apareceu na margem do rio não existe não existe nenhuma nenhum indício de algum crime ou de qualquer coisa mas parece ter sido um acidente mas custa sempre um jovem tão promissor no mundo do póker e uma pessoa tão afável tão simples tão especial com quem eu tive o privilégio de partilhar várias vezes a mesa era um jogador que com alguma regularidade até falava e é alguém que nunca irei esquecer algo que nas minhas transmissões televisivas quando Jonas Strassman apareceu na televisão cheguei a contar uma história que foi engraçadíssima que estava julgo que foi nas World Series Europa estava na mesa com ele e com outros jogadores de renome internacional e veio-me aquelas sequências que nós tanto avicionamos uma série de mãos de qualidade seguidas e ele estava no seu estilo agressivo e eu estava constantemente a dar 3 bets 4 bets porque o joguinho estava a vir todo e ele vira-se para a mesa e não virou-se diretamente para mim mas falando um pouco para a mesa e frustrado com aquilo que lhe estava a acontecer nas últimas 10-15 jogadas e diz eu não estou a perceber o que é que está a acontecer algo de estranho está aqui ou tenho pela frente um dos melhores jogadores do mundo ou algo de estranho está aqui a acontecer foi engraçado eu não lhe quis dizer na altura foi realmente uma sequência de cartas muito boas eu não jogo regularmente àquele nível pronto é uma das memórias que vou guardar de Jonas Trussman alguém muito respeitado no circuito e que nos deixa bastante jovem com um pouco mais de 26 anos julgo eu pronto aqui os meus sentimentos para a família sei que não vão não vão ver este vídeo mas de alguma forma endereçar um abraço nesta altura de sofrimento e também para todos os amigos de póker alemães e agora falar também de Chad Brown um jogador se calhar em Europa não muito respeitado muitíssimo respeitado em termos de Estados Unidos não só pelos seus resultados mas principalmente pela promoção que ele fazia ao jogo e pela sua postura na mesa um jogador sempre bem-vindo em qualquer mesa muito simpático sempre a pensar no jogo como o seu fim e não pensar na sua individualidade para atingir os principais objetivos que é o dinheiro muitas vezes o dinheiro aqui acaba por levar alguns jogadores a ter posturas não tão corretas na mesa e Chad Brown foi sempre lembrado no mundo do póker como alguém muito especial também tenho aqui uma pequena história não foi bem diretamente comigo mas é uma história engraçada que acaba por mostrar a pessoa especial que era Chad Brown e foi na altura do European Poker Tour que passou por Vila Moura passou em dois anos consecutivos e Chad Brown namorava com a belíssima Vanessa Russo quando a Chica quis marcar uma entrevista para falar com vários jogadores foi-lhes dito que também estava o Chad Brown para ela entrevistar o Chad Brown e ela está sempre pronta para falar com toda a gente o objetivo era mesmo a Vanessa Russo e os Elkis e todas essas estrelas mesmo de topo mundial mas já que lhe vieram o Chad Brown ela não olhou para trás e foi realmente falar com ele foi engraçado que nas imensas entrevistas que ela fez praticamente todas as grandes estrelas que passaram em Portugal ela disse que não houve ninguém que falasse melhor ninguém que fosse mais espetacular mais simpático mais claro na mensagem e que guardou sempre um carinho muito especial de Chad Brown na altura achei um bocado estranho até o próprio Daniel Negriano chegou a estar em Portugal não há boca imensos jogadores agora já nem lembro bem mas António Esfandiari e foi foi aquilo que a marcou pronto mais uma vez aqui demonstra que as grandes pessoas as grandes personalidades também partem numa doença cada vez mais mais difícil de lidar cada vez vai criando mais vítimas que infelizmente quase todos temos ali algum conhecimento ou essa doença ao virar da esquina é bom que rapidamente arranjem solução para ela não me parece que esteja o fim à vista mas pronto mais uma doença que acaba por levar um grande jogador de póker Chad Brown é com tristeza que me despeço dele e termino a dar os parabéns às World Series of Póker que sentindo que Chad Brown estava nas últimas horas de vida decidiram homenageá-lo e entregar-lhe uma bracelete simbólica pela sua entrega ao jogo e não por ter ganho nenhum torneio apesar dele das World Series ao Póker eu acho que ele fez dois segundos lugares nunca teve direito a sua bracelete e naquele último momento espero que ele ainda estivesse consciente para perceber o simbolismo desta atitude por parte de uma das maiores entidades do jogo a World Series of Póker para o homenagear naquelas últimas horas de vida um abraço também para a família para os amigos mais próximos e pronto foram umas notícias melhores outras piores mas pronto falámos da atualidade um abraço para todos